Música 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 Aiaiaiai Aiaiai Aiaiai Aiaiaiai Um minuto vai cagar viu Vou deletar esse save automático aqui Vamos ver o que vai dar Vai que resolve alguma coisa Vai deixar ele agressivo Não pode deixar ele agressivo não Senão ele vai começar a morder toda vez Seu controle ta carregado? Acho que não né Ah Você coloca ai Ah, tá carregado. Mas deixa assim, pode deixar. Já já eu vou sair. Vou jogar só um pouquinho. Mas brincando com os gatos enquanto isso. Brincando com os gatos enquanto isso. Entretendo os gatos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que desânimo esse jogo, viu? Dá 40 minutos crash esse jogo. É o que está acontecendo. Falta pouco para zerar ele. Falta pouco, pouquinho. Tchau, tchau. Lunar ali. Zanjão. Alfaiate. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Como é que essa parada aqui? Vamos lá produzir. Pisece óleo. Mais bom. A melhor pra ela ser獄inha. Há 60 yen a 9. Vamos lá. Levou o hace. Ê, už o эту. Nós fizemos um novo descobrimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não era pra ter atacado, não, pelo jeito... Ah, não dá nada, não, não dá nada, não. Não era pra ter atacado mesmo, eu pensei que era inimigo, mano. Ai, carai, mas tá bom. Quantos minutos, 20 minutos, vai dar o primeiro save. E rezar pra não dar pau. Esse jogo tá crashando. 5 angustiado, um colono entrou, hã? Um colono encontrou algo. Vai escolher a carroça. Dois queridos. Ótimo feriado pra você aí, Rafaelzinho, glória. Tomou o café da manhã aí já ou não? Fase adulta. Ai, primeiro save, não deu pau. Ainda não. Opa, aqui eu comi um pão com ovo, hein? Show de bola. Pão com ovo. Vou colocar um turbo no metal aqui. É, pão com ovo bom, né? Pão com ovo bom, né? Tá vindo aí. O mosquito da dengue tá vindo. Transformador grande. Ele não é tão grande, né? Eu pensei que ele ia ser grandinho. Eu até poderia ter um pão com ovo, mas uma coisa me impede. O que que te impede? O que que te impede? Você tem... O que que te impede? O que que te impede? A famosa amiga preguiça. Poxa vida, hein? Antônio, fase adulta. Mais um adulto. Opa. O pessoal tá crescendo, mano. Ixi, precisando de... Acabando o inverno. Então, eu vou preparar só um café mesmo. Ha, ha, ha. Cafézinho. Cafézinho não pode faltar? Opa. 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 Pode não. Ha, 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 ha. Cafézinho de lei. Tá estudando o que é mesmo cê? O que que cê tá estudando mesmo? Que área que você está estudando? Exército de Lunáticos Vamos colocar o exército aqui, mano Ah, TI, é, TI não pode faltar cafézinho mesmo É, da área de TI Café sagrado Mas pelo menos você colocava, né? Alemão? Caraca E aí, difícil aprender alemão? Não vai ganhar, não vai Ih, não ganhou Droga A fala é até de boa Mas tem umas coisas na escrita aqui, meu amigo É, imagino E aquela linha E aquela escrita do árabe, então Vixe, aquela lá deve ser pior também, né? Porque ela escreve ao contrário, né? Direita pra esquerda, não é? Alguma coisa assim O bagulho é louco também Da Arábia, Israel, lá, sei lá E lá também é louco, hein? Um monte de risco, parece o bagulho só Pá, ficou sol de novo Angustiado, desnutrição Ah, tá bom Cara, eu não sei por que que tá dando crash nesse jogo, mano Espero que não dê crash Mas eu acho que vai dar, meu Pela experiência que tô tendo Dá 40 minutos da crash Essa porcaria Mas é pra cá agora Inemigos derrotados Inemigos derrotados Matar esses caras Do lado aqui mesmo Andar o resto Mandar esse Deixar esse aqui Estou pronto Ah, os dois é de dano Então Então não dá nada, não Gutentag me... Eita, mano E... Vish Entendi Espirula Entendi Nada, mano Caramba Completamente Diferente Como eu posso te ajudar? Locked and loaded Seu ordem Engage Hostile Uh-huh Atacando Gutentag meine Refunding Caramba Não dá nem pra Viguete Desi Nossa Não dá nem pra Saber O que que é isso Tem um defunto Ali Dois defunto Em Cadê os caras Da funelaria Vai pegar o defunto Lá, mano Tem três defuntos O ruim do alemão É que tem pouquíssimas palavras Parecidas com o português É... Nem parece o inglês Nada Tá louco Diferentão Aí mesmo Menos um de energia Sério Sério Dá menos um de energia Diferentão Não Ah Não O 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 Tchau, tchau. E olha que isso aí é uma saudação básica. Caramba. Sério? Deixa eu dar um save manual aqui. E torcer pra não crachar. Mas eu acho que ele vai crachar, mano. Nos 40 minutos tá crachando esse jogo. Não sei porquê. Já desinstalei, reinstalei, já apaguei o save. Mesmo assim... Tá crachando. Antes ele tava crachando em uma hora e vinte. Agora diminuiu. 40 minutos tá crachando agora. Já tô com 32 minutos. Já já cracha. Se cair do nada, tchau. Tchau, galera. Se cair do nada. Tristeza, viu? Fazenda aquática. Esse cara quebrando aqui a parada, mano. Serra você é? Essa deseará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu falo? Nada a ver aí. Vou adicionar uns caras aqui. Caraca, rapelzinho. Pare de me xingar aí, mano. Aparecendo um xingamento, isso. Eu não posso ir na parede. Mano, eu tenho esse volteiro aqui. Desnutrição, angustiados. 35 minutos. 38 minutos. Eu vou tentar salvar de novo, hein? Antes que crash. Crash. Esse aí eu entendi, hein? Eu posso falar em inglês também, se você quiser. Se você querer. Se você quer. Quiser. Querer. Sei lá. Isso aí já deu pra entender um pouco, hein? Vou mudar pra... Vou mudar pra... Vou mudar pra esse aqui agora. Se bem que limpou tudo aqui, né? Ah, isso aqui é pra destruir os núcleos. Ah, sério? Só espirro. Ah, sério? Ah, hi-roh. Ah, foco. Ah, foco. E aí também. Se eu fico em prender inglês na marra. É, quando eu aprendi na marra, aprendi mais rápido, né? Fala aqui, viz. Bom dia. 37 minutos, mano. Vou salvar mais uma vez, véi. Cada minuto é uma glória nesse jogo. Não crecha, por favor, nos 40 minutos, 42 minutos. Já já vai crachar o jogo, quer ver? Quer ver? Fica vendo. Fica vendo Crash. Fica vendo Crash. Fica vendo Crash. Eu vou te meter a peça dentro de ti. Escaras tão angustiados, mano. Como assim? Meu, meu, meu coração. Sai dessa vida de angústia, mano. Tem que fazer isso aqui, né? Infectados. Começou a merda da infecção de novo. Joguinho, por favor, não cracha. Não cracha, por favor, Joguinho. Eu lhe peço. Fala Guerreira Gamer. Guerreira Gamer. Deixa eu dar uma última salvada aqui. 39 minutos. A live é só de salvamento. Não cracha, Joguinho, por favor. Estou nas contagens regressivas. Dois minutos. Por que ele está crachando em 40 minutos? Eis a questão. Você é muito engraçado, Murilo. Murilo Matheus. Marilu. Não vai crachar. Não vai crachar. Não vai crachar. Não vai crachar. Não. 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 Não vai crachar. Não vai crachar. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Vai crachar. Vai crachar. Vai crachar. Não. Meu Deus do céu. Não. Quer ver? Você vai crachar. Você vai crachar. Você vai crachar. Não vai crachar. Não vai crachar. É porque vai crachar. Tenho certeza que vai crachar. Aaaaah. Aaaaah. Quer ver? Quer ver? Olha lá. Olha lá. Fica vendo. Vai crachar, velho. Ai, meu Deus do céu. Quer ver? Tá chegando. Eu deletei o save uma vez. Olha lá. Crachou. Puta merda. O jogo lazareto.